A CIDADE NO BRASIL 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 que deve ter acontecido várias pessoas, além de todas, muitos cantores se apresentavam e gravavam isso, na época. Mas era assim, um trabalho muito bom. Na noite, em que a gente foi fazer a gravação, tinha uma meia dúzia de pessoas em boa hora para participar e gravar, ao mesmo tempo. Eles alugavam um estúdio com técnicas, mas... Fazia uma maratona e gravava várias? Vocês gravaram só as quatro músicas? Foram só essas quatro e gravaram mais cores, estou dizendo? É, quatro músicas. Mas música autoral, o Beggers tinha mais músicas, além das quatro? Não, não, porque o Copaco, na verdade, foi um trabalho com a intenção dele. Ou seja, a intenção era que a gente tivesse uma sequência. Uma banda, como a gente colocou, uma banda com música de muitos outros bandos, com os outros, como a gente fez compromissos de estar trabalhando em bailes com muitos clubes, então a gente tocava de tudo um pouco, realmente. E a pretensão, é claro, era ganhar uma identidade, a gente tinha essa vontade de fazer com que a banda prosperasse. É claro que a intenção do Copaco foi no sentido de que houvesse um retorno do trabalho que a gente tinha feito, vender os compactos e com isso melhorar a nossa qualidade profunda, comprar equipamentos e tudo mais. O retorno demorou um pouco. Uns 50 anos. Quem não conhece, esse é o compacto de metamorfose, compacto da Leão Dice, compacto duplo, mutuado da Leão Dice, se não tem sensor, esse é um dos próximos assuntos, inclusive a gente poderia até comentar, como algumas pessoas já sabem, foi até citado aqui, alguns compactos foram comercializados ou apareceram nos últimos anos com carinho de censura do AI-5. Houve algum problema com a banda, com relação à percepção, algo de tipo que era conveniente para a época? Mas o material foi analisado pela censura, carimbado, agora não sei se... O que é a música? Nessa época havia um filtro de censura e tudo, e era por isso. Não se podia vender nada que não fosse visto como... Músicas que falassem de amor, etc. Como a música não é só rápido, ela tem um... Essa é uma crítica, né? Então, com certeza, a partir daí, ouvi essa... Não, é subversiva, não pode ser mais... Pelo menos eu não sofri nada, e olha que... O que ocorre? O díquilo do Alasá, o disco também foi muito forte, metamorfose, né? A gente está... É... Estávamos propondo uma transformação. É... Tudo conduzia... Amorfose. Então, houve uma... Uma fusão de várias coisas aqui. O que o cara pode... Ah, não, você quer suporzinho. Esse cara, o que eles querem? Tem uma faixa aqui especial, que além da Omis Farrapes, que é essa... We're Gonna Too Age... Ah, esse o Mário tem uma boa aqui. É, eu passei uma faixa completamente maluca. Boila, né? Eu comecei com o Roberto Luiz, foi que vocês ouviram o que foi a gente fez. É, é experimental. O negócio é um absurdo da Mílio, acho que a gente foi criado, quase criado no estúdio. A gente tinha uma ideia vaga de um couro, assim, que era uma coisa dos... É... 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 Somos vamos ter elegido. Tinha um corinho, burro, em quase... στivel. Um corinho... É... É uma cara nossa maiorza. Na verdade... O ritmo sírio, tudo. Muito louco... Nós tínhamos três músicas e o compacto era duplo. Então essa, essa daí nós compomos... É... был momentâneo, né... Foi legal... Jansession! A realidade saiu na hora. A hora é um negócio maluco. O cara me fez tocar a hora no ramo. Não tinha nada, porque a porra do mundo era só baterista. Não, são essas notas. Toca só essas três notas. Não vai sair do tom. Falei, tá legal. Mas me pude o diálogo do técnico, que acabou se envolvendo e criando mil efeitos. É, punha eco. Aí o cara viajou. Viajou porque ele tinha equipamento que nunca era usado. Porque ninguém pede eco. Mas vocês têm noção da raridade do compactor que é procurado no mundo inteiro, o compactor? Como vocês reagiram a isso depois de tanto tempo? Quase cair da cadeira. Não acreditava, né? Não. É incrível. Começou com o Edgar lá de Portugão, através do Facebook. Com você, né, Roberto? O Roberto. A gente gostaria de saber se vocês contassem essa história pra gente, porque... Isso é o contrário, ou seja, nós que fomos procurados por uma pessoa de Portugal. Não deu pra entender, já nada. Vinha internet, Roberto, eu sou o Edgar de Portugal. Não, peraí, o que tá acontecendo? O Edgar ali, ó. O Edgar tá aqui, ó. É incrível, né? Quem é o Edgar? Quem é o Edgar? Como que você descobriu o Edgar? Foi uma tentativa, né? Eu fui lá, né, no compactor tinha o nome deles lá, assinados, como assim. E foi no Facebook lá, ó, vamos ver se tem que ir alguém da banda. É, principalmente, eu fiz até uma relação muito louca, porque o Zezé é descendente de portuguesas. A gente quer dizer que é português. Eu falei, caramba, será que de repente o compactor foi mudado pra lá? Não, 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 mas... Quando ele foi, ele levou... É, uns dois, uns três, não sei onde foi parar. Tem o treino de Portugal, né? Não são esses três, né? Bom, eu tenho uma grande dúvida dos colecionadores, que é a questão da caixa, né? Pra quem não sabe, na mesma época foi lançado o compactor pela banda do ABC. E um outro LP, na verdade uma caixa, que historicamente é a primeira caixa tripla do rock mundial, tanto do LP do Rob Dilla, né? Parece que do mesmo ano, mas diferencia alguns meses. E o nome é o mesmo, The Baggers, né? Assim, muita coincidência. Então eu queria, pra deixar isso claro, é a mesma banda ou não? É, não, não. Não tinha nada a ver. Tem algum cara puxar em um puxado? Não, não, não. Agora eu tirei a dúvida. Saiu da banda, né? Mas vocês tinham contato com esses caras? Uma surpresa. Ah, foi surpresa. Até porque a gente soltei hoje. Naquele tempo eu acho que não havia internet, não tinha Facebook, ou seja, não era nada. Inclusive a televisão era uma coisa rara, né? A gente assistia muito shows, Ed Sullivan, no sábado. E só, depois a gente chegou lá, a Jovem Guarda, que a gente curtia, mas nunca vi Baggers na Jovem Guarda, por exemplo. Não lembro da época. É, desse conjunto. O que a gente fez TV. O que a gente fez TV. A gente tocou em vários programas. Eduardo Araújo, Silvinha, tinha os musicais. A gente participou de Carlos Imperial. Eduardo Araújo, Silvinha. Tinha programas. É, programas de auditório de música. A gente participou. A gente falou assim, alguma imagem em vídeo dessa época? Não. Quem dera. Mas esse ano nem teve. Era tudo ao vivo, Eduardo. A gente faz isso tudo, não. Veio que muitas emissoras sofreram acidentes, não é? Mas esse é um índio, um índio, um índio, um tupi, das quais a gente participa do seu mundo. E o meu amigo ficou sabendo da cidade, mas eu até tentei, eu até tentei, eu até tentei pesquisar, mas a gente não era, não ficou sabendo nada do que ser. É que foi uma tática, nós, nós queimamos tudo para valorizar esse disco. Eu tinha caixas e caixas, mas o disco aí, mudei para São Paulo, eu e o meu irmão, ele falou, um monte de tropa, guitarra, umas caixas aqui, que, eu falei, o que que é? Até uns disquinhos dele, eu falei, olha, dá um jeito aí, ele chegou tudo fora, Não cansa. Vendi uma grana. Foi. Ficou na janela. Pelo que não era bumerangue, isso não teria voltado. Milhares de dólares. Pés a janela. Mas e hoje em dia, vocês pensam em tentar, fazer alguma coisa, alguma comemoração também? Vocês estão juntos até hoje, né, cara? A gente se encontra sempre aqui, né, com o Tetsu, o pessoal, a gente se reunir e faz um karaokêzão. Bravo! Do tempo de antigamente, né? E é isso que não satisfaz, sem nenhuma pretensão, de nada. Eu sei. O que ficou daquela época? O que que ficou mais daquela época? Beber cerveja. Alguém trabalha com música ainda? Alguém trabalha com música, será? Algum de vocês trabalham com música ainda? Fazem alguma coisa relacionada? Acho que são os nossos herdeiros. Eu fiz muita direção musical pra teatro. Depois do Bergas, eu fiz muito teatro. Comecei na carreira teatral por causa da bateria. O Ramichão quer tocar nos espetáculos, baterista, quer o texto, quer o seu nome. E depois, a gente mexe com músicos. Fiz parte do Bonitor Ringo, que é carrocete, a gente tocava, cantava, teatro sempre envolvido. É um artista envolvido, me participou. É, fiz algumas novelas. É mesmo? É, pegou o Terra Nostra, o coração do estudante. Bom, vocês querem deixar alguma mensagem aí, porque os Bergas, depois de tanto tempo... Eu sou o Sérgio, eu deixo pro Mário, que é do meio artístico, faça sua propaganda. É, eu deixo a sua mensagem aí, mas eu sou o Sérgio. É, eu... Que mensagem apoderada. Gostaria de estar podendo, por exemplo, nesse convite que você fez com a gente, né? A gente poderia subir no palco e fazer uma brincadeira. Mas, infelizmente, não vai ser possível por alguns motivos. Alguns continuam tocando um pouquinho, né? É, nossa, em casa, né? Um não saiu da banda, e outros pararam, como eu. Eu parei, depois do disco, eu parei, eu pôs os discos de lá, porque não saíram do jeito que a gente queria, né? Então, isso foi um barque muito grande lá na banda. E a gente se desfez, a gente se desfez por uma banda, e cada um foi por um lado. Tinha, na época, tinha muito dessa coisa, né? De 40 e poucos anos atrás, você era um jovem com 16, 17 anos, precisando trabalhar pra ajudar os pais, né? Porque, na época, era assim, você tinha uma cultura muito enraizada, né? Conceitos europeus, né? Que você tinha que estudar, se formar, com uma certa idade, arrumar emprego, etc. E a gente, na época, quem era músico, praticamente, era o vagabundo, o paixão de vagabundo, ficar só na música. Então, o período difícil que a gente achou, nós éramos todos pobres, nós não tínhamos condições de comprar equipamentos bons, né? Querer alavancar a banda. A gente fazia tudo um sacrifício. Não sei, eu, na minha opinião, eu, pessoalmente, não concordo com o nome de ninguém. Pessoalmente, eu me desmontei com o disco e me desmontei dele. E aí, a banda, também, alguns também, pensaram da mesma maneira, pararam. E a gente estava no encruzilhado da vida, quando você termina o colegial, quando você tem que seguir por uma estrada, por um caminho. Uma profissão. Sabe? E aí, era uma coisa muito tênue pra gente, esse contato com a música. Um sacrifício grande que a gente fazia pra tocar. A gente tinha que estudar, né? Tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que ajudar. E aí, do militar, embora toda essa repercussão em cima do disco, um dos motivos também foi o seguinte. Esse disco, quando foi lançado, a gente tinha que vender os discos, né? Eu cheguei a ouvir o disco numa rádio, que eu não lembro qual foi, tocou. Uma semana depois, nós ficamos sabendo que o disco tinha sido censurado. Então, o que que acontece com a divulgação? Você não vai divulgar um disco que está censurado. Ninguém ia comprar um disco censurado na época. Só os caras que amei o cabeça, né? Então, um dos motivos de não sair, não ir pra frente, também foi esse. Termina da música. A gente fez o nosso exercício pra gravar o disco. Foi uma correria tão grande pra fazer as músicas, né? Insaiar com pouquíssimo tempo e gravar com o período de gravação marcada. Vocês vão gravar de tal hora, de tal hora. Tava marcado pras dez. Fomos gravar três e meia da manhã. Todo mundo cansado. No dia, eu tava com febre, umas fervendo de febre. E eu não podia, ninguém podia cancelar, ninguém podia falar, olha, vamos voltar que não sair bom, volta aqui. Ah, foi, gravou, gravou, fim de papo. Aí, ouvimos a gravação no estúdio. No estúdio, pareceu não boa, mas não tava ruim. Só que, na impressão, ficou porcaria. A impressão ficou, quando eu ouvi o disco, o meu papaco, eu falei, não foi isso que eu ouvi lá no estúdio, não é? Então, aí depois foi censurado. Aí... Exatamente o que diz a música, né? Se há algo que eu preciso falar é da sociedade. Não é? Já remete ao profissão. Normalmente ela cai direitinho. Na época dos estúdios, a gente tinha, como foi essa música, a gente tinha sempre um pouquinho, pensava sempre um pouquinho acima, queria sempre fazer uma coisa diferente, né? Tanto que nos shows, no Teatro, a gente já tinha feito um show pra tocar lá, que inclusive eu tinha tocado até na época, muito assim mesmo. A gente tinha feito um show pra gravar, pra gravar, pra tocar a música, né? Mas não tinha como gravar, não tinha ninguém gravando, não tinha recurso, né? Ninguém tinha... Pode, ninguém servar, não é? Tudo espontâneo, não é? Tudo espontâneo. Então, a gente, nessa música, o Ergo Intuita, a gente mostrou que queria fazer alguma coisa diferente. E tinha até, você me dar uma no estúdio, e não cuidava dessa oportunidade. Quando foi pra gravar, o ministro, a gente falou, olha, a instrumentação, ela tem que ficar parelha com o vocal. Os caras, o cara não entendeu. O vocal lá em cima, a instrumentação aqui embaixo. Isso foi uma coisa que imitou demais. Por quê? Tem instrumentação que faz parte. Por exemplo, a gente usava a distorção nessa música, e a gente queria uma coisa parecida com o Satisfaction. Entendeu? É o fãs, né? Satisfaction é... É só isso. Você identifica a música por isso. Ou identifica por mais nada. É só pelas notas, né? Da distorção no Satisfaction. Então, a gente queria e não conseguiu. E nessa, o Ergo Intuita, quando eu falei pro Carol, a voz vai ficar lá no fundão. Bem no fundo. E põe mais um instrumental. Aí o cara pôs a voz tão no fundo que ninguém sabe que tem um instrumental. Teve caras que falam que tem vocal, aí volta. Não, onde tá o vocal? Não, é mesmo. Muitas pessoas de movimento, muitas pessoas instrumentais. Eu tentei, não. É tanta coisa na época que a gente sofria. E a nossa pobreza, os aparelhinhos, três guitarras ligaram a um aparelho. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tremendão. Tremendão. Guitarras feitas por nós, porque a gente não tinha dinheiro pra falar. O aplicador saia do lugar, meu. A gente tinha que achar o repulgamento de lugar de novo, porque era três, duas guitarras. Um baixo. É por isso que existe... Era uma raça mesmo. Se passa, surge algo diferente. Você fala, caramba, tem gente que trabalha com isso há 40 anos e... Às vezes surge uma coisa que o cara nunca viu, exatamente por isso, às vezes vamos durar muito pouco tempo, talvez pelo menos um motivo. É que o cara faz pesquisa, né? Ah, não, no ABC, mas surgiram, depois que a gente fez a nossa banda, surgiram ontem, desapareceram antes de nós, né? Entendeu? Era difícil, muito. Hoje não faz tecnologia, você grava em casa, mais uma outra guitarra no Belo Horizonte. Não foi, mas na época não tinha nada nisso, né? Você não mandava um celular, iPod, você não tinha internet, você não tinha... Pra comprar um aparelho, você tinha que sair do ABC pra vir aqui em São Paulo, no Santifigênio, ver algum materialzinho, né? Até corda, duas vezes a gente veio pra São Paulo, né? O equipamento importado não era fácil, mas ia ter um camiseta e um tiso, né? Não tinha muita dificuldade sem dúvida. Mas a gente conseguiu, na verdade, de agradecer, né? Vocês todos... Ah, você quer agradecer. Ah, com o Zedgar, com o Mar, ele começou a sua história toda, né? Quando eu recebi um e-mail de um português, mas quem é esse cara? E quem é que ele quer? Realmente, nós estamos fazendo muito grande. Então, a gente gostaria de agradecer a vocês todos, né? Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo carinho, pelo carinho, de nos fazer esse papo. O nosso programa é exatamente esse, resgatar o melhor da música, pra muita gente que não conhece isso. Você tem que preservar essa cultura, a música brasileira, né? Que acaba indo... A gente tá aqui pra tentar preservar um pouco aí. E obrigado por vocês também estarem aí, por saírem, o outro veio de Sonocaba, né? Bom, 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 bom. 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 Pois é, então. Agradeço muito vocês aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos. Maravilhos. Cinco circuitos, a luta nunca vai parar. Até a próxima. Até a próxima. Se há algo que preciso falar É dessa sociedade cruel Faz do homem um boneco de pano